Sim, parece-me que o Chega está de acordo com a Iniciativa Liberal. Esta matéria da TAP nem sempre foi consensual. A Iniciativa Liberal esteve nos últimos três anos sozinha a defender a privatização da TAP e toda a gente votou contra. Agora a conversa vai mudando. Felizmente, boa parte da população também já está a favor da privatização, a maioria, tanto que está que António Costa sentiu isso nas sondagens e nos focos de grupo que tem e também ele próprio e o PS passaram a ser a favor da privatização. Isso aí é um bom sinal, obviamente. Deixa-me dizer três coisas sobre as responsabilidades. A primeira é que não só responsabilidades políticas, que já lá vou, mas também, me parece, responsabilidades financeiras. E isto é importante porque a IGF, a LIBA, Pedro Nuno Santos e o Gomenos de qualquer responsabilidade financeira, usando uma lei, dá quase 100 anos. E essa lei, o que diz basicamente, é que os ministros não sabiam da lei, não sabiam da lei, confiaram no serviço. Primeiro ponto um, não saber da lei não é desculpa, porque quando um cidadão não sabe da lei, é multado e é punido na mesma. Se eu não souber que ali há um radar e o passar, eu sou punido na mesma. Se não souber o prazo para pagar um imposto, a autoridade tributária não diz, olha, ele não sabia, vou perdoá-lo. Não, nós pagamos na mesma e ainda pagamos juros, etc. Vou dar uma nota muito rápida de responder a uma coisa que o Sr. Deputado disse. Em primeiro lugar, a Iniciativa Liberal está há três anos a propor uma auditoria do Tribunal de Contas à TAP, uma como foi feita à privatização, fazer à nacionalização, foi sempre chumbada. Infelizmente, este ano o Tribunal de Contas decidiu, por vontade própria, fazer. Segunda nota, a Iniciativa Liberal está há três anos a propor a privatização da TAP, inclusive antes da pandemia, e mesmo antes da pandemia, o Chega esteve de mão dada com o PS e votou contra. O Chega nunca esteve de mão dada com o PS, nem nunca estará. E na altura, o grande argumento era que a TAP era um interesse estratégico do país. E eu recomendo sempre aos portugueses, sempre que ouvirem ao PS ou ao Chega a falar de interesse estratégico, escondam a carteira, protejam o vosso bolso, porque já sabemos que o resultado final é este, 3.200 milhões de euros perdidos e uma série de irregularidades e ilegalidades, uma gestão partidária do Estado, que infelizmente tem prejudicado sempre os contribuintes. Deixa-me só acabar, Filipe, depois tem prejudicado os contribuintes sempre, porque aquilo que se vê claramente é que escolhem-se empresas, colocam-se lá pessoas dos partidos, há uma gestão partidária dessas empresas, essas empresas não operam como se fossem empresas normais com uma boa gestão em concorrência e depois acha-se que há dinheiro infinito, vai-se buscar dinheiro aos contribuintes para continuar a alimentar os prejuízos dessas empresas, como se o bolso dos contribuintes fosse infinito, coisa que obviamente não é. São segundos para dar aqui esta resposta final, são segundos. Alguém deve ser o último a falar. Em resposta ao deputado Menardo Blanco, muito sucintamente, o Chega nunca esteve nem nunca estará do lado do Partido Socialista. Só na TAP. Já mais. Nem na TAP. O Chega tem uma opinião muito própria que diverge da do Partido Socialista e diverge da Iniciativa Liberal. Agora é importante que percebemos uma coisa, nunca o Chega teve propostas aprovadas pelo Partido Socialista. A Iniciativa Liberal tem bastante. Não, isso mostra que há uma colagem estratégica da Iniciativa Liberal ao Partido Socialista e lá também ao Bloco de Esquerda. Aliás, é importante ser este deputado que vocês é que se assumem como não sendo nem direto nem de esquerda. O Chega sempre disse ao que veio. A favor dos contribuintes. E Bernardo Blanco, agradecer aos dois. Foi um gosto. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.